Salve, salve, rapaziada! Hoje tem jogo do Botafogo e se tem jogo do Botafogo, tem a ação da Estrela Bet. Desafio de hoje é o quê? Dez embaixadinhas, vai levar o ingresso pra assistir o jogo de daqui a pouquinho, Botafogo e Ponte Preta. Vamos lá? A gente tá aqui com o João Guilherme, o primeiro participante do desafio de hoje. Vai representar, mano? Lógico, filho. Se você não representar, vai ficar feio no Pantera Cash, hein? Não, vai representar. Eu tô com a responsa aqui. Vamos ver então se ele representa mesmo. Já pede desculpa pro povo aí. Foi, mas foi aos 45 do segundo tempo, hein? Você tá maluco? A última bola foi... Ó, pra quem tava se achando igual a você, ficou feio em rede nacional, seu nacional? Ficou, ficou. Quer que eu faça de novo? Não. Tamo aqui com o Pedrão diretamente da Irlanda, o moleque voltou pra Ribeirão Preto agora. Matar a saudade do Botafogo. Vai participar o desafio? Bora lá, vamos tentar. Esse gera conteúdo de verdade, hein? Que isso, moleque? Ó, você foi melhor do que a gente imaginava. Ah, vamos lá, né? Tentei. Tentei representar o bota aí. Diferente do outro menino aqui, ele falou que não fazia e fez. O outro menino falou que fazia e teve dificuldade, né? É, mas não pode criar expectativa. Pro jogo de hoje, quanto? Vão ser 2x0 o Botafogo. Não pode criar expectativa. 2x0? Sofrido, mas vai ser 2x0, controlado. Não pode criar expectativa. Dê o ingresso da Estrela Bete. Valeu, Estrela Bete? Valeu, valeu. Valeu, Estrela Bete. Aqui na Estrela Bete, quem cumpre os nossos desafios ganha ingresso pra este jogo do Botafogo. Jogou, brilhou. Estamos aqui com o nosso querido Carlos Eduardo Vugo Cacá, que falou que vai representar no desafio. Sou monstro, sou melhor que o Pelé, tio. Você tá ligado que você já era figurinha carimbada nas ações da Estrela Bete? Sempre ganhou? Sempre, sempre. E vou ganhar hoje de novo. Então vamos lá, então. Bora pro desafio com o nosso parceiro. Sou monstro, sou melhor que o Pelé, tio. Aqui a gente vai acompanhando aqui os bastidores da barraca do menor. Onde o pessoal tá servindo o shopping aqui. Jornalismo true aqui, mostrando a realidade. Verdadeiro mesmo? Aqui é sim. E agora eu tô no maior veículo de comunicação botafoguense que existe. Essa aqui é a passarela do álcool. Onde a rapaziada do Botafogo se concentra pra hora do jogo. Vou me contar aqui pra galera que de novo você... E aí? Você deu sorte semana passada. Vou dar mais sorte se aqui. 2x0 Botafogo. Não pode criar expectativa. Quero saber de você, o que você tá achando do Botafogo e do Paulo Gomes aí do Mister? Não, por enquanto tá bem. O time tá bem compactado. Tá interessante. Vamos ver se mantém assim até o final. Eu tô iludido, cara. Eu tô iludido. Eu também tô. Só acho que precisa fazer mais gol. Mais gol. Ó, vocês tão vendo aqui, ó. Se desse pra sentir o cheiro, que esse aqui é o melhor lanche de perigo da cidade, ó não é? Opa! Se da cidade eu não sei, mas do Botafogo é. Tá passarela do álcool com certeza, né? Ó, aqui ó, Murilão. Todo desafio que a gente coloca no Pontelacast, a gente sabe executar, entendeu? Porque aqui é assim, ó. Ouvi que tu conhece, mano. Tu conhece, velho. Tu conhece. Ó, só que as embaixadas de recendo com os dois pés, velho. Só pra quem já jogou bola. Eu te vejo no Pontelacast, acompanho, vejo lá o seu trabalho de vocês bacana. Entendeu? Bacana, mas tu conhece bola, velho. Agora, quem não joga não pode falar nada, tem que ficar, ó, pianinho, entendeu? Tem que ficar, ó, pianinho, entendeu? Estamos a gente com o Leonardo, vai participar do desafio. Tá precisando de um ingressinho pra ver o jogo daqui a pouco. Com certeza. Estrela Bet constou. Dez embaixadinhas, meu parceiro. Vamos ver se você consegue, hein? Bora. Bora, vamos lá. Vai lá. Vai lá. Fez, representou, vai levar o ingresso da Estrela Bet pra casa. E quanto vai ser o jogo hoje? Dois. Não pode criar expectativa. Valeu, Estrela Bet. Ação finalizada aqui no Estádio Santa Cruz. E a gente distribuiu mais 30 ingressos pros botafoguenses acompanharem o jogo entre Botafogo e Ponte Preta. Valeu, Estrela Bet. E aí